Fala aí pessoal, tranquilo? Hoje trago pra vocês uma classe nova de HRM9 pra ranqueada, ela que continua excelente, como vocês estão reparando, eu consegui pegar aí o iridescente, pra mim já é uma vitória, não sei se eu vou conseguir pegar o top 250, porque realmente tem que ter uma dedicação bem grande, mas a gente vai indo né, tem mais alguns dias ainda de season, então vamos ver o que desenrola até lá, mas ainda assim cara, chegar na iridescente já foi muito top, principalmente com essas duas armas, tanto a HRM9 que eu vou mostrar pra vocês, quanto a MT-1762 que eu já trouxe há um tempinho atrás, então essas duas classes pra mim tá excelente na ranqueada, é um meta absoluto hoje pra mim pra ranked, então eu vou tá mostrando aí pra vocês, juntamente com duas gameplays, uma que eu peguei o iridescente e a outra já tá no iridescente, então são duas gameplays aí bem bacanas, fechou? Então espero que vocês curtam o vídeo, espero que vocês curtam a classe, e se curtirem não se esqueçam de deixar aquele like e de se inscreverem se ainda não forem inscritos, e se possível também compartilhe pra que mais pessoas conheçam essas classes que tão muito boas de se utilizar aí na ranqueada. Começando então com a HRM9, a gente vai tá começando aí com a quebra-chama Zemini 35 Compensated, pra poder auxiliar não só no controle de recuo no geral, mas principalmente o recuo visual dela, pra que ela tenha uma precisão excelente até a médias distâncias, então aqui na boca a quebra-chama Zemini 35 Compensated. Já na munição, a gente vai tá utilizando a munição de alta granularidade, pra poder acrescentar não só alcance de dano, mas também velocidade projéteis, e essa munição vai trazer uma versatilidade excelente pra essa sub, ela vai ter um dano extremamente alto até suas médias distâncias, então vai fazer com que ela fique muito boa de se utilizar até no campo aberto, então aqui na munição, a munição de alta granularidade. E no carregador, obviamente, a gente vai tá utilizando o tambor de 50 projéteis, pra ficar o mais versátil possível, não só no modo solo, mas também dupla trios e quartetos, é um tambor obrigatório pra ela, porque como ela atira super rápido, 30 balas é muito pouco, então aqui no carregador é obrigatório a gente tá utilizando o tambor de 50 projéteis. E no cabo, a gente vai tá utilizando a empunhadura de assalto PCS-90, pra poder auxiliar muito no controle de recuo dela, então ela vai ficar extremamente precisa até a médias distâncias, compensando principalmente a munição, né, a gente sabe que a munição aumenta bastante o alcance, mas consequentemente ela aumenta também o controle de recuo, então esse cabo vai conseguir contrabalancear isso. Então aqui no cabo, a empunhadura de assalto PCS-90. E por último, mas não menos importante, a coronha, que a gente vai tá utilizando a coronha dobrável, pra poder maximizar o controle de recuo da HR-M9, fazer com que ela fique extremamente precisa até seus 20 metros, então uma arma que vai ficar extremamente versátil, até mesmo no campo aberto, ele vai afetar um pouco a velocidade de mira, mas na prática não vai ser tanto, fora também que ele não vai prejudicar a velocidade corrida pra disparo, então a gunfights a curtas distâncias, ela também vai continuar excelente. Uma coronha muito boa de se utilizar pra trazer essa versatilidade pra ela a curtas e médias distâncias, então aqui na coronha, a coronha dobrável. E essa é a MTZ-762, como eu disse, eu trouxe um vídeo dela recente aqui pro canal, então eu vou passar bem rápido aqui pra vocês, pra quem perdeu o vídeo dela, e é uma arma excelente, né, ela tem um dano absurdo até ali a longuíssimas distâncias, o único pronto fraco dela seria os seus carregadores, né, 30 balas é muito pouco, mas mesmo assim, pra mim, é a melhor primária pra ranqueada, ela tem um dano extremamente alto, pouquíssimas armas conseguem bater de frente com ela, principalmente a longas distâncias. Então, como eu disse, tanto essas duas armas, tanto a MTZ-762, quanto a HR-M9 são excelentes, cara, a MTZ-762, não tenho nem o que falar, é um dano absurdo, velocidade de projétil também é absurdo, então dá pra dar track até nos paraquedinhas de boa, e a HR-M9, que também é um absurdo, cara, não só tem uma mobilidade muito boa, mas um dano extremamente alto, até ali seus 20 metros, então se você for preciso, é acertar bastante tiros do peito pra cima, é uma arma que consegue deletar geral, e é isso que eu vou mostrar no vídeo de hoje pra vocês, pegando aí o iridescente na ranqueada. Então, espero que vocês curtam o vídeo, espero que vocês curtam a classe, e se curtirem, não se esqueçam de deixar aquele like, de se inscreverem, se ainda não forem inscritos, e se possível também compartilhem pra que mais pessoas conheçam essas duas armas que na ranqueada aí tá dominando. Então é isso, espero que vocês curtam o vídeo, e bora ver esses dois monstros em ação. Você gostaria de não só ter todos os meses novas skins aí pro Warzone, fora também assistir filmes e séries, resgatar jogos aí no PC, e também ter músicas ilimitadas pra você ouvir sem anúncios, sem pagar nada? Então, cara, se inscreve aí na Amazon Prime, teste grátis por 30 dias, clique aqui na descrição e no comentário fixado, ou no comentário fixado, pra você poder aí acessar essa página e iniciar o teste grátis de 30 dias. Obviamente, pra você iniciar esse teste, você vai precisar de um cartão de crédito, mas não se preocupe, isso é padrão aí pra qualquer assinatura atualmente, tanto aí a Netflix, como a HBO Max, a Disney Plus, então isso é padrão, não se preocupe, e você não vai ser cobrado em nada, você pode cancelar a assinatura a qualquer momento, e resgatar tudo, cara, não só você vai poder ter frete grátis aí na Amazon, mas também usufruir de filmes e séries aí na Amazon Prime Video, e principalmente aqui na Prime Gaming, onde a gente vai resgatar não só as nossas skins aqui no Warzone, mas também conteúdo de outros jogos, como Valorant, League of Legends, Apex, fora também que todo mês você vai poder baixar vários e vários jogos, resgatar vários jogos lá na Epic Games, também jogos pagos, e também ser inscrito lá na Twitch, né, então agora a gente vai voltar a fazer lives por lá, e todo mundo que for inscrito na Twitch vai ser considerado praticamente um membro level 1000, então toda sexta-feira a gente vai jogar junto aí, então, cara, aproveite, 30 dias grátis, cara, não vai custar nada, você pode cancelar a assinatura a qualquer momento, e tudo quando você cancelar vai continuar com você, não se preocupe, então, cara, clica aí no link da descrição e no comentário fixado pra você aproveitar esses 30 dias grátis da Amazon, e não perder mais nenhuma skin, cara, todo mês tem skin nova aí no Warzone, fora também pra você poder jogar comigo aí toda sexta-feira, que vai ser bem bacana, fechou? Então é isso, espero que vocês tenham curtido aí essa dica, não se esqueçam mais uma vez, clica aí no link da descrição e no comentário fixado pra aproveitar aí sempre os 30 dias grátis da Amazon Prime, fechou? Então é isso, bora continuar aí com a gameplay de hoje. Tô do lado de fora, eu acho. Segura a dar, né? Bom dia, mano, bom dia. Eles colocaram, colocaram o... Só tem uma facada nele, mano. Nossa, mano. Salvou muito, hein? Meu Deus. Vou pegar o top. Aqui, 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 aqui. Pega aí, pô. Tô com animais, tô com animais. Mano, eu tô miado, tô miado, eu tô miado, eu tenho cara top já. Ah, mano, mais um. Boa. Rest, rest, rest. Outro, 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 outro. Derrubei, 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 derrubei um, tem mais outro, divo aqui. Eu tenho resto, eu tenho resto, eu tenho resto. Bedei, brudei, né? É, tem cima, tá aqui em cima. Tá aqui em cima da gente. Não devia, breaksan, breaksan, não devia essa cara. Tiga, 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 tiga. Tiga, tiga, tiga. Tiga, 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 tiga. Tiga, 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 tiga. Tiga, 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 tiga. Marcai, 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 elta. Estão junto, ali estão junto. Ah, não, não. Ah, está sozinho. Ah, não, temido. Ah, não, não. Aqui, perto. Vou pegar o top de novo, pega o top e paraquedas por algum lugar. Sobe, 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 sobe. Sobe, sobe, fica assim. Quebrei, quebrei ele na janela. Quebrei, quebrei, quebrei. Tá na reta, tá na reta aí. Boa. Vamos posicionar, mano. Vamos posicionar, quer pegar esse lugar aqui? Tem cara aqui, tem cara que pingue amarelo. Tem cara que pingue amarelo. Pega a posição agora. Deixa, deixa, deixa a posição. Só agora, só agora. Compra aqui, olha o copo, aperta. Bunch, compra para o final. Para, é matar esses caras aqui, da casa. Para a queda, é para a queda, para a queda. Deitei, deitei. Deitei um. Deitei um bom aqui. Deitei aqui na reta, mano. Sem colete aqui. Só para a direita, só para a direita. Só para a direita. Peguei a telhada. Peguei a telhada. Corrindo muito o passo. Eles estão embaixo daquele túnel, pô. Nossa, mano. Uns estão no túnel e os outros estão naquele outro negócio. Olha lá, eles estão querendo subir. Olha, está com a granada. Aqui, aqui, aqui. Estão aqui, olha. Estou sem sem tex. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado. Só não morre, não morre. Sim, sim, sim. Olha lá, eles estão ali. Eles não tem que vir por lá, BK. Olha lá. Toma, toma, toma. Tomou, tomou. Quebrei, 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 quebrei. É isso, é isso, é isso. Mano, vamos botar o top. Vamos botar pro top. Bora. Mano, tem um time que está bem ali na... Piquei, ó. Eu me peguei, eu me peguei, eu me peguei. Ajuda, ajuda, ajuda. Baixa, baixa. Só vai, só vai, só vai. Mata esse cara, mano. Ele está sozinho. Ele está sozinho. Ele entrou aqui. Ele entrou aqui, ó. Ele entrou aqui, meu cara. Ele está sozinho, burro lá. Olha, os caras... Eu tenho uma aqui, na minha pingue. Eu estou aqui, meus caras. Onde iria? Pulei aqui, pulei aqui. Pulei aqui, pulei aqui. Pulei aqui, pulei aqui. Olha, eu estou aqui, meus caras, dele cá. Viver, ele vê. Quer dizer? Tem um cara ali, tá, ó. Compre um ataque, eu compre um ataque. Peguei uma precisão aqui. Comprei a precisão. Pega, sem vida, sem vida aí, ó. Só tem mais um, mano, só tem mais um. Eu estou aqui embaixo, mano. É, aqui embaixo, está aqui embaixo, tá? Está meado, está meado, velho. Eu ganhei um no carro? Nossa, mais outro. É na dois, mano, é na dois. Boa, isso, isso. Esse aqui era só mais um. Caraca, mano. A total de dança. Faz a fé de surda, velho. Mano, agora você pegou eles. Acho que eu não peguei ainda, velho. Acho que eu não peguei, não, velho. Peguei. Peguei, peguei. Peguei, peguei. Peguei aí, pô. Mas é só a gente jogar comigo, né? Isso, safado. Vai me abandonar, né? Pô, valeu. Foi legal jogar aí, mano. Ó, 9.583, mano. Tô pegando a caixinha e tô pulando aí. Em cima, tá? Teto. Isso. Tem cara vindo pra cá. É preciso ver aqui, ó. Tem outro time vindo pra cá, mano. Eu quero subir as minhas costas, mano. Tá aqui, Jota. Tá aqui, Jota. Pô. Pensa as coisas lá, velho. Jogar uma... Deu, vamos? Boa, boa, finalizou. Cala, eu joguei smoke lá. Vou comprar uma outra placa aqui. Vou fazer um vant, tá? Ó, fiz o vant. Vou pegar segredo aqui. Três estrelhados. Eles estão no estrelhado com você ou não é isso? Não, tem cara no meio, tem cara no meio. Segundo andar? Isso, isso. Tem mais, tem mais. Tem embaixo, é. Subi, subi, subi. Jovei, jovei. Tem mais um só embaixo. Boa. Boa. Eu peguei aqui atrás, aqui atrás, aqui atrás. Sem colete, mano. Tá lá no fundo. Ah, consegui ver. Pô, faz o vant aí, Brest. Pra gente pegar a inf, mano. Ó, deu o cara nas costas aqui, ó. Subiu, subiu, vai subir. Existiu. Jogou o Syntex também. Dá um time puxando, Brest. Boa. Boa. Boa, Boa. É, esses caras estão todos subsolo aqui, mano. Sim. Mano, dá pra você pegar outro vant aqui, ó, Brest. Dropear. Fechou. Me soltar. Aproveitar a promoção. Pega um vant também, Devo. Boa, né? Tô puxando um jeito, hein, guardando. Ó, um time ruchando ali, ó. Tá vindo ali, ó. Aqueles caras. Figuei o morteiro. Isso aqui não dominar ali. Ah lá, esse outro avante é... Nossa, não pegou um tiro, né? Tá aqui já, tá aqui já. Deu B? Hum. Cadê o Bo? Já, já é. Dá pra buscar. Deu B o outro? Boa, só tem mais um. Eu tô subindo a torre aqui, ó. Sim, sim. Tá na torre, tá na torre, já. Ah, mano, eu não tenho Syntex, mano. Eu também não, mas eu tenho ataque aéreo aqui, mas não dá pra atacar. Manda, manda, manda. Aí, dá pra atacar agora. Aí, aí. Vai pular aí, vai pular. Pega o Syntex lá. Quebrei, quebrei. Tô subindo. Boa. Boa, é isso, é isso. Bora, bora. Vou dar uma cara. Tá na vila aqui, né? Aqui na reta, aqui ó. Quero ver. Aí, caí. Pega aqui ó, pega aqui ó. Passar por lá. Tem cara debaixo da gente. Sim. PKK. Todo mundo torta aqui. Tem cara na torre, tá? Beleza. Pera aqui. Nossa. Deubei. Deu? Deubei outra? Que que? Os caras do... Aqui. Mas vai ter que pular. Mas vai ter que pular. Tem syntax não? Pera aí, eu tive o dead sign esse que vai até subir. Nossa, achei uma syntax aqui. Não, não deu. Vai ter que pular. Tem outro time aí, mano. Embaixo da gente? Tá, 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 tá aqui. Boa. É isso, bora. Caralho. King as assistências no dead. Essa partida foi boa. Olha aí, olha aí. A gente tá pariu duro, tá? 14 quilos que eu vou citar. 1, 2, 2. Ah, sim. Deu bom, deu bom, pô. Bom demais. Falta duzentos e... Trinta agora. 234. Ah, tá quase chegando. Tchau, tchau.